Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate, que inclusive quero que você saiba mais uma vez que eu leio todos os comentários e por isso o feedback de vocês é muito importante porque eu quero saber o que o meu seguidor, aquele que acompanha os vídeos e lives do canal, pensa acerca de algo que indubitavelmente é muito importante para nós, a construção de um estádio, que é uma novela na vida do rubro-negro. Acho que essas conquistas desse ano, a Copa do Brasil, o Tri da Libertadores, a festa de ontem, dois milhões de rubro-negros nas ruas, sejam claramente o desejo que o rubro-negro tem de construção de um estádio. Isso, para que nós ganhemos vantagem competitiva, desportiva, institucional e sobretudo desportiva. Então, meus amigos, é um tema controverso há muito tempo no Flamengo e o rubro-negro, especialmente nesse ano de 2022, vem acompanhando com mais atenção cada item, cada etapa que o governo do Flamengo encontra pela frente como desafio para poder realizar o sonho desses 46 milhões de rubro-negros. Eu não tenho nenhuma dúvida que os companheiros anti-rubro-negros vão participar desse debate aqui, fazendo pilheres, isso faz parte, realmente nós já somos objetos dessas pilheres, dessas sacanagens há muito tempo e não tem nenhum problema, você pode fazê-lo, porque eu acho até, meus amigos, que nós merecemos mesmo, porque uma equipe da monta do Flamengo não ter um estádio realmente é uma excrescência para nós rubro-negros e para qualquer um que entenda de futebol. Como o clube de regatas do Flamengo, com 46 milhões de torcedores, eu não tenho estádio, é por isso que eu sempre apoiei dentro do Flamengo, sempre apoiei aqui no YouTube, como torcedor rubro-negro, a conquista do estádio próprio, em todas as oportunidades que isso foi mencionado, já há muito tempo, e agora nós estamos mais contentes, porque aquele que disse que não construiria um estádio, agora quer construir, por causa daqueles percalços todos que nós enfrentamos esse ano, depois que o Vasco da Gama, meus amigos, resolveu participar do Maracanã, realizando alguns jogos e agora inclusive até quer se inscrever na licitação, já se inscreveu para poder participar através da da empresa que o comprou. Então está aqui, Caixa aponta inviabilidade de negociar terreno para a cidade do Flamengo. Apontou uma inviabilidade e agora vai depender do prefeito. Vocês vão ler aqui, um dos argumentos apresentados pela Caixa é fundamentado no sistema de integração de transporte que o Flamengo será construído em parte do terreno. Meus amigos, é o seguinte, se isso não está consonante com o plano estratégico da prefeitura, o prefeito precisa entender que adaptações no seu planejamento estratégico precisam acontecer para que algo grandioso faça parte da cidade que ele administra. Não é porque é o Flamengo, mas realmente é impossível, meu amigo, que isso aconteça, ou seja, que ele não queira rever. Não disse nada ainda, estou lendo isso aqui para vocês. Está aqui, conforme amplamente noticiado pela imprensa nos últimos meses, a diretoria do Flamengo possui o desejo de erguer o seu estádio próprio. E um dos locais estudados pelos mandatários flamenguistas é o terreno do gasômetro localizado na região central do Rio de Janeiro, local conta com 116 mil metros quadrados e pertence ao fundo de investimento imobiliário Porto Maravilha administrado pela Caixa. Ou seja, para resumir, a Caixa está fazendo um estudo de viabilidade e entendeu nesse estudo que seria difícil realmente vender para o Flamengo na medida em que esse plano estratégico de logística de transporte da prefeitura continuasse da forma como se encontra. Então está aqui, ó. Todavia, conforme apurou a equipe do portal Gavia News, o estudo de viabilidade de aquisição do terreno apontou diversas ressalvas. Um dos argumentos apresentados pela Caixa é fundamentado no sistema de integração de transporte será construído em par do terreno. Ou seja, para que de fato o Flamengo possa construir o seu estádio local, será necessária uma reformulação no projeto da prefeitura, que por sua vez não pretende alterar o planejamento inicial. Caso contrário, o estádio poderia causar diversos problemas na logística do Rio. Aí a Caixa Econômica, óbvio, que precisa estudar toda a viabilidade de venda desse terreno, identificou um ponto que realmente é muito importante. Eu pensei que isso tudo tivesse equacionado, mas eu também não acho que isso seja um problema em face do que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, já disse que no que dependesse dele e isso depende dele. A prefeitura tem técnicos muito bons, eu inclusive conheço um deles, sou amigo de um deles. A Sete Rio tem ali, meus amigos, um corpo de funcionários que são muito bons e que eu não tenho nenhuma dúvida. Engenheiros do transporte que podem mudar esse plano para poder atender esse grande empreendimento. Não vejo isso como um grande problema, não. É um entrave, você convencer a prefeitura de mudar algo já pré-estabelecido, mas eu diria para você aqui que tudo tem que ser adaptado. Dessa forma, portanto, o clube terá que abrir negociações com o prefeito Eduardo Paes para que o seu estádio seja construído no gasômetro procurar um novo terreno. Ou seja, não depende do atual e nem do futuro presidente. Depende, claro, do companheiro agora, Eduardo Paes, vascaíno, empreendedor, diga-se de passagem, porque ele é empreendedor, é um prefeito que mostra claramente que não é um comentário político, mas diante das obras que ele faz, sempre tentando modernizar a cidade, eu tenho certeza absoluta que ele sabe muito bem que esse é um projeto, eu diria, muito auspicioso para a prefeitura em termos de geração de emprego e renda, inclusive até fomentando também o turismo aqui no Rio de Janeiro. E é nesse momento é que as articulações políticas do Landim precisa funcionar, nesse momento. Por isso que eu digo, meus amigos, que o Flamengo tem que ser sempre isento no tocante às eleições, justamente para poder ter a capacidade, para ter a viabilidade de negociar com quem quer que seja. O Flamengo tem que ser uma instituição a partidária, porque essa dificuldade que faz parte de algo muito importante nas vidas dos rubro-negros, essa dificuldade aí, companheiro, ela vai ser agora sanada ou não por alguém que está num cargo, que é eletivo e que eu sinceramente não sei quais são as relações que o companheiro Landim tem com o prefeito do Rio de Janeiro. Teve aquele deputado que é muito ligado ao Landim, inclusive ao prefeito do Rio de Janeiro também, que já falou por várias vezes que aceitaria alguns sacrifícios para que o Flamengo construísse esse estádio. O próprio Alexandre Paes, ele sempre disse, meus amigos, que ele era favorável a essa construção do estádio, perdão, Alexandre Paes, não, Eduardo Paes, então eu não vejo aqui nenhum obstáculo, porque eu tenho aqui reparado nos comentários que estão sendo realizados no Twitter, no Instagram, sobre tudo isso, e eu achei que eram muito negativos, eu quero trazer para vocês aqui, que é um problema, claro, isso aí é algo que realmente o Flamengo vai ter que passar, porque já escolheu esse terreno, está aí inclusive até o projeto do mesmo, desenhado aí, mas eu quero te dizer o seguinte, é algo extremamente, no meu ponto de vista negociável, não vejo que a prefeitura, através dos seus técnicos muito competentes, vá ter qualquer dificuldade para poder fazer isso, não. Eduardo Paes, meus amigos, por várias vezes já se manifestou, apesar de ser vascaíno. Então, não acho que nós tenhamos que observar essa notícia com olhares negativistas, ao contrário, quero aqui invocar aquele personagem de Voltaire, Dr. Panglós, aquele que via tudo com muito otimismo, é assim que eu estou vendo essa questão. É um óbvio, mas acho que é extremamente negociável, extremamente propício a ser negociável pela prefeitura. Meus amigos, então, eu queria aqui cumprimentar todos vocês, pedir inscrições, queria pedir aí o like de vocês, e lhes dizer que hoje, segunda-feira, tem uma live às 5h30 da tarde, apesar de ser segunda-feira. Eu faço sempre as lives às segundas, aquela live raiz às 10h30 da noite, mas hoje eu não vou fazer, porque é véspera de feriado e, óbvio, nós temos que descansar, espairecer, tomar aquele whisquinho, enfim, que é bem próprio de uma véspera de feriado. Tá bom? Então, meus amigos, daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, tem live raiz aqui no canal. Saudações, rubro-negras. Não esqueçam de dizer, de apontar aí o que vocês pensam sobre tudo isso. Agora está nas mãos do Eduardo Paes e da propriedade intelectual, capacidade de negociação do Landim para poder promover essas articulações. Um grande abraço, saudações, rubro-negras, meus amigos.